Abrimos a partir de hoje entendimentos para a apresentação esta semana aqui da política ambiental, tanto Piauí, Nordeste, também como do Brasil Verde, a partir do consórcio dos Estados brasileiros. O objetivo aqui também é apresentar o edital a partir do programa que lançamos esta semana, o ProVerde, onde o objetivo de produção de mudas com sementes e plantas nativas para 5 milhões de novas árvores no estado do Piauí. E aqui o edital será apresentado com a captação de 8 dólares por nova árvore plantada a partir também do social com os nativos, os principais biomas do estado do Piauí. E com certeza aqui bastante animado pelos primeiros contatos para bons resultados.